Quarenta e três horas acordado, isso é cachorro, magro, viznesse, sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, viznesse, meu mano, Michael Douglas, peguei... E aí galera, beleza? Curso de pargarminária trazendo pra vocês, Farmer Simulator 15, voltando aqui com o farm, deixa eu pegar o mal aqui, voltando aqui com o farm, faz um tempo que eu não estava mais jogando ele, eu realmente tinha parado, e agora voltamos aqui com o mapa, não sei o nome, esqueci, é cuban alguma coisa o mapa, esqueci o nome agora, vai estar o link na descrição, vai ser uma nova série aí do canal, né? A série vai ser, vai ser o nome do mapa e tal, os bagaceiros tudo aí, dá pra subir aqui, subir lá em cima, ir lá no fio e tá, já cai duro no chão, acaba a série. É, mas então galera, vou falar que nem aqueles futuros assim aqui, vai falando assim, é, mentira, sou eu, eu sou o que, então, também. É, então, a gente tem algumas peças aqui, algumas, algumas novidades, não, não é novidades, é do original do jogo aqui, né, que os carinha colocam aqui pra gente começar a jogar, e, então, eu não vou começar na raça, eu não tenho vários tratores aqui, de alto preço, né, tem ali algumas bagaceirinhas ali, mas, eu não vou começar na raça isso aqui. Eu vou dizer porque, eu já comecei um na raça, e, me dá muito trabalho, entendeu? É, eu tô com um negócio aqui de colocar dinheiro, de cheat mod, cheat money mod, né, chinei, é, e, eu começo sem nenhuma terra, sem nada, sem nada, 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 sem nenhuma terrinha. É, porque quando eu, começa assim, né, os numerosinhos ficam verde, a terra aqui é sua. Como vocês podem ver, tá tudo branco, eu não tenho nada. Então, pra dar mais graça, assim, pra ficar meio longe e tal, eu vou comprar a 17, lá em cima, um lá. É, eu vou comprar a 17, porque, dá, fica mais massa dar um, ficar dando rolê pra cidade, opa, pela mão, pelo bagulheiro tudo aqui. Então, daí, quando precisar, tem que vir aqui, pra estocar ali do lado, pra estocar ali do lado, já vou mostrar tudo pra vocês. É, então, vamos lá pra 17, vou pegar um trator aqui. Esses trators são muito lentos, então, eu vou vender, vou vender, não, pior. Eu vou colocar o, um cheat mod aqui, já. Deixa eu ver aqui, a lotidão. Eu vou colocar uma cantinha aqui, eu não sei, de um milhão, pra, pra fazer. Porque, um milhão, vai dar pra comprar bastante maquinário, bastante coisa. Vamos ver. Se fossem 150 mil, seria, eita, não. Como é que apaga? Vou dar um enter aqui, pra ver. Não. Deixa eu ver aqui. É, 100 mil. Um milhão. Olha lá, um milhão, pô. Vai dar, vai comprar algumas coisinhas. Primeiramente, eu já vou comprar um trator aqui, que eu gosto muito dele. Que é um mod que eu adorei ter baixado. Esse class aqui, de 250, é superfluo. É muito. Mas, é um trator que eu vou usar muito, então, é... Eu pretendo aí, adquirir. E ter ele aí, né? Vamos, então, pegar ele aqui. Aqui. Vamos lá na 17, então, comprar. Esse trator aqui, ele é muito rápido, então... Eu prefiro ter ele aí, que ele é muito, muito rápido mesmo. Ele anda até 62 pontos por hora. Eu gosto muito dele. Qual do barulho. Ele é forte também, né? Então, pra plantar... Eu não sei porquê, mas eu tava apertando a embreagem aqui no G27, né? Mas, tudo bem. Tá meio... A direção tá muito fácil de virar. Quer dizer, fácil não, né? Tá... Tá desregulado. Eu regulei o G27 ontem aqui. Foi meio que na pressa aí. Meio que na pressa aí pra regular. Tava querendo jogar um pouquinho aí, mas... Foi, foi. E vai que vai, entendeu? Vamos virar aqui, então, pra ir pra 17. Eu já gravei onde que eu caminho, porque eu vim aqui agora. Daí eu falei, ah, vou gravar, já que eu tô jogando aqui, então... Vou gravar. Deixa eu mexer um pouquinho dessa tela aqui. Pra ficar boa pra me enxergar. Então, daí eu falei, ah... Eu vou gravar aí com a galera. Mostrei o começo de série. Uma 15,17, então. É bem grande ela. Ela é bem grandona. Não é muito não, mas dá pro gasto. Vamos chegar aqui. 255 mil. Agora vai pra... Vamos comprar, né? Porque a gente precisa de terra pra trabalhar. É... Eu vou deixar esse trator aqui já. Vou fazer um zelinho aqui, ó. Chupa! Vamos deixar esse trator ali já. Porque eu vou ter que trazer os maquinários tudo pra cá. Eu vou comprar um trator, um caminhão. Agora, né? Vamos dar um zelinho aqui, ó. Não deu. Vamos pegar, então, aqui um caminhão. Deixa eu ver aqui um mod de um caminhão. Essa Scania, não. Não, não. Não, ele é... Esse aqui é legal, mas só que... Eu prefiro o Kenny World, o Peterbilt. Esse aqui é legal, mas só que não é legal, entendeu? Ele é... Sei lá. Meio zoado. Vou comprar um Peterbilt amarelo. Só pra... Não ter nenhuma cor, certo? Vou comprar uma prancha também de... De transporte. Opa, tem um fogueta ali pra comprar qualquer coisa. A prancha tá aqui. A prancha de transporte aqui também. Eu vou comprar ela preta, se tiver. Não sei se ela fica preta. Ela fica. Pequeno bug da parede invisível. Vamos levar as colhetas... Vamos levar o strator primeiro lá, pra ir plantando já. Tá muito pesado o G27 pra trabalhar aqui. Eita. Estou madrugando o truque. Sem grata ré e sai. Ah, pera aí que eu tô meio... Meio enrolado aqui. A coisa mais fácil do mundo, parece que é uma... Como é que se... Eita, tá acelerando. Pegou, pegou, não pegou. Esse aqui é bem complicadinho, que ele tem que ser bem certinho. Aí, grudou. Vamos pegar aqui o strator então. Pra gente levar pra lá. Ah, essa eu comprei errada. Ah, é nada que eu comprei errada. Não é essa daqui. Ah, é essa daqui, ó. Que droga. Pelo menos é barata. Essa daqui que eu tenho que comprar. Essa aqui é gigante. Gigante não. Ela é grande. Muito grande. Cabe duas colhetadeiras. Cabe duas colhetadeiras da grande. Dá pra fazer umas gambiazinhas ainda nela. Eita, foi demais. Beleza. Vamos colocar aqui pra carregar já. Isso aqui é pra abrir, tá? Porque lá no... Esse aqui é pra abrir lá pra não... Pra engatar os bagulho e tudo ali. Deixa eu ver aqui. Essa pequenininha eu vou vender. Pra dar um... Pra dar um track aqui. Vou vender essa pequenininha. Vou comprar uma mod já. Uma ou duas mods, sei lá. Deixa eu ver. 150. Deixa eu comprar só uma. Vou precisar de um dinheiro ainda. Por que eu mudei de trator? Vamos lá então pegar a colhetadeira. A plantadeira quer dizer. Acho que vai até. Ah tá. Vai aqui mesmo. Nem sim, acho que eu tô. Ah sim, então. Tô no outro pátio. É aqui que é o silo. Você vai colocando aquelas portinhas lá. Só o trigo que eu consegui colocar aqui no... Despejador ali. Vou até cortar aqui. Um caminho. Pra ser mais rápido. Campadinha. É bom galera. Mas já vamos deixando um like aí pro... Pra esse novo série do canal. É... Eu só queria gravar aqui mesmo pra mostrar pra vocês aí. Como é que vai ser aí a nova série. É... Faz um tempão aí. Que eu não jogava com... Com o farm aí, né. Faz um tempão que eu jogava o farm. E estamos voltando com a série. E dessa vez eu vou tentar jogar aí com o G27. Dá um trabalho a mais colocar câmera. Mas... É pouca coisa aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Pra melhorar o canal. E se tiver bastante like aí. Se tiver bastante... Bastante visualização. Com certeza eu vou estar voltando aí com essa série. E se não tiver... E se não tiver... A gente vê o que a gente faz aí... Pra melhorar. Entendeu? Mas é isso. Já que você tá aí... Compartilha esse vídeo pra estar... Ajudando aí o canal. Já que agora nós estamos com dois mil inscritos. A gente precisa muito da força dos antigos inscritos. Para que venha novos. Compartilha esse trabalho aí que eu tô fazendo. Beleza? Deixa eu subir aqui. Beleza. Opa. Grave. A freiei na hora errada. Temos que subir. Aí tá bom. Bom, a plantadeira tá... Tá colocada. Tá meio errado, mas tá colocada. Não tem importância. O que a gente vai precisar mais lá? É por enquanto só. Vamos levar lá isso aqui. Deixa eu travar aqui. Vamos lá então. Puxa aí. Vamos lá encher essa... Essa plantadeira aqui. Vamos erguer aqui. Merguidinha. Pra não pegar no chão. Até que combinou... Carreta aqui. Eita. Ela... Ah, é nada que vai... Pegando no chão. Que droga. Tem que abrir de novo. Que shit. Essa aqui ela... Tem um bagulho de dar lock ali, né? Mas isso aqui ela não trava muito bem. Vamos colocar isso de novo ali certinho agora. Pra ficar uma carguinha bonitinha. Entendeu? Pra gente tirar aquela print printada. Nossa, qualquer cabeça da frente da câmera agora. Vai subir. Vai subir. Chega. É isso. Vamos pegar o caminhãozinho pra gente levar lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo tirar aquela printzinha agora. Hum... Vai aqui mesmo. Aí, já foi. Vambora então. Vamo levar ali pra encher. Vai pegar aqui, mas tem problema que não tem física esse bagulho. A entrada ali não tem física. Vamo ali encher então a plantadeira pra não ficar gastando muito dinheiro. Porque eu prefiro lotar essa plantadeira aqui do que ficar pagando pro funcionário. Pra ele ficar enchendo, entendeu? Porque ele vai gastando seu dinheiro e tal. E ele gasta muito. Vamo chegar ali rapidinho então. Outro que não tem física. Outro que não tem física. Tomara, né? Daí vai e acha um que tem física. É dentro do azul lá. Eu descobri agora também que tinha esse azul aqui. Esse bagulho aqui de... De semente. É, acho que esse aqui tem física. Mas não tem não. Só embaixo, só. Só pra plataforma. Vamo ver se dá pra encher aqui em cima do caminhão mesmo. Não. 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 Só pra colocar lá pro fundo então. Vamo colocar lá no fundão pra ver se dá. E drago. Esse aqui eu vou ter que tirar do caminhão. Que cheat, hein? Vou deixar encher aqui, mas eu vou levar sem o caminhão então. Depois eu vejo o que eu faço aqui com esse caminhão. Vou trabalhar ele colocar no caminhão aqui, mas vai sem o mesmo. Vai sem o caminhão mesmo que vai dar menos trabalho colocar de novo. É, mas eu vou tentar usar o máximo de realidade no jogo aí. Eu vou... Não vou colocar mais dinheiro. Olha só aquele um milhão. Porque todos os fazendeiros que começam aí, eu acho que eles não começam só com o bolso vazio, né? Então, com certeza ele tem uma base de... Uma base não, uma garantia aí de dinheiro. Eu comecei com um milhão só, tá bom. Eu acho que eu não tenho empréstimo. Já apaguei tudo o meu empréstimo aqui agora, com vocês. É, o caminhão, o trator vem andando. Eu tava com o bagulho aberto, mas o trator vem andando. É nada que vai travar na linha do trem. Tá passando no meio da plantadeira aqui, na planta aqui. É... Deixa eu ver aqui. Tem várias coisas aqui. Eu acho que esse aqui é... Eu acho que esse aqui é de cerveja. Não é cevada. É de chup, alguma coisa assim. Esse aqui que nós estamos passando, eu acho que é milho. É o... Esse aqui que eu tô... Que eu tô selecionando ali pra plantar. Eu realmente não sei. Mas vamos lá pro 17, logo. Vamos cruzar no meio, já estamos cruzando tudo no meio aqui, já. Vamos passar já no meio aqui, então. É... Mas galera, eu vou finalizando o vídeo por aqui já. Estamos com quase 20 minutos de vídeo aí. É... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... Lembrando, eu só vou postar outro vídeo aí. Quando eu chegar... Dar um certo tanto de like aí. Eu não sei quanto certo ainda eu vou fazer. É... Não sei também se vou... Eita, é rio! É rio! Ó! Caraca! Quase que eu caio dentro do rio. É... Eu também não sei certo quanto que vai ser o tanto de like aí. Mas vamos lascar um like aí que a gente vai ver aí. É... Vamos no máximo possível aí, então. É... Espero realmente aí que dê bastante likes aqui pra gente... Tá podendo continuar aí com essa série, que eu quero muito continuar com essa série, viu? Eu tô gostando muito desse mapa. Eu tô apertando e deslizando de lado. Tá acontecendo? A platadeira tá indo? É... Então, realmente aí, espero que... Todos vocês estejam gostando. Que vão gostar. É... E a gente vai... Toda semana aí, talvez... Eu vou ver aí... A frequência que eu vou focar os vídeos aí de farm. Mas... Também tá vindo aí a American Truck. Que eu vou comprar. É... A American Truck é certeza no canal já também. Eurotruck vai continuar. A American Truck quando lançar vai ter também. Mas não sei a frequência de vídeo, entendeu? É... Mas fica assim, então. Eu vou chegando ali na hora que eu tenho que plantar ali. É... Próximo vídeo. A gente plantando aí a primeira remessa. De... Primeira remessa aí de plantas, né? De colheita. Desse bagulho tudo aí. É... É só isso. Eu espero que vocês tenham gostado realmente aí. Que vocês tenham gostado. Principalmente aí. Agora é o começo. Eu preciso muito da força de vocês para continuar. Mas... É isso aí, então. Muito obrigado por assistir. Já estamos chegando. Até a próxima. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.